Música Meu nome é Benson Lisboa, é um prazer aceitar o convite do amigo Merle, desse projeto que ele está fazendo aí, a entrevista para o vampiro. Eu sou o fundador do tributo ao Iron Maiden aqui em Salvador, conhecido aí pela galera, a Screen for Maiden. E sou proprietário também do bar Rock'n'Roll Metal aqui da cidade, que fica situado lá no centro da cidade do Barbário, o Ed Caldos Espetos. Beleza, cara. Agora conta pra gente como é que você tem contribuído para o Underground daqui de Salvador, e do mundo. Bom, a minha contribuição, eu creio que, de uma forma geral, resumindo isso, ela começou basicamente há 10 anos atrás. O ano eu tive essa atitude de formar um tributo a um dos grandes dinossauros do metal mundial, que é o Iron Maiden, não é isso? Então, foi difícil no início, né, porque a gente não sabia se realmente a questão ia dar certo, já existiam outros projetos voltados aí para a mesma linha, né, para o Iron Maiden, enrolando na cidade. E, para a minha surpresa, a banda hoje, a Screen for Maiden, está indo para quase 11 anos de existência, não é isso? Em sequência a isso, tive também aí, junto com minha esposa e sócia, a Daniela, que eu conheço aí a Dani, a ideia de montar algo que também não tinha na cidade, que era um espaço onde a galera pudesse se reunir, para tomar uma cerveja, escutar o metal, comer algo, degustar, tomar uma cerveja de qualidade, foi quando surgiu também a ideia do Espetinho, né, que começou onde a gente mora, e hoje a gente tem um espaço maior, com conforto maior, com a possibilidade, inclusive, de receber pessoas de fora, né, como vem sempre acontecendo, e, além disso, eu creio que muito mais coisa vai estar vindo aí para vocês também, né? Mas, basicamente, a minha contribuição, eu creio, que começou a partir disso aí. Opa! Grande bênção! Muito obrigado por ter aceito esse convite para participar aqui do Entrevista com o Vampiro. O Ed está fechado, minha caneca está vazia, dia de confinamento, beber em casa, não é a mesma coisa, né? Mas, enfim, fala para a gente um pouco da sua carreira, como você começou a sua carreira e tudo mais. Bom, vamos lá falar de carreira, né? Com relação à carreira, música, para mim, começou desde moleque, né? Eu vim de família de músicos, e o que me despertou a vontade de aprender a tocar alguma coisa é um tio que eu tinha, que era violonista, e que participava dos aniversários da família, sempre ele que estava fazendo alguma coisa, que ele foi me deixando curioso, eu participava de alguma forma ali, tentando mexer nas coisas sem ter conhecimento, até que com os meus 13 anos de idade, eu ganhei meu primeiro instrumento, que foi o violão. Comecei a estudar, né? Tinha uma pessoa que, inclusive, era próxima da família, já que nessa época meu tio já tinha falecido, que tocava violão, começou a me ensinar os primeiros acordes de violão, e nesse meio tempo aí eu também já escutava rock'n'roll, gostava muito daquelas coisas que eram mostradas para mim através da rádio, né? Já que a gente não tinha tanto acesso como a gente tem hoje, através da internet. E partindo disso aí, eu fui começando a comprar discos, fui começando a... me lembro como hoje que eu adquiri através de um amigo, uma coletânea, com grandes nomes da guitarra como Rênix, Frank Zappa, e outros guitarristas, que na época me deixou curioso, como é que esses caras conseguem tocar dessa forma, né? E aí eu comecei a estudar, minha família me incentivou, eu me lembro que os dois anos após, eu fui fazer escola de música, passei um período estudando iniciação musical, partitura, enfim. Depois disso, em casa mesmo, eu comecei a estudar, as tablaturas, aquelas coisas, né? Um pouco de partitura também, que hoje eu não domino, diga-se de passar, e foi quando também eu tive a oportunidade de ganhar minha primeira guitarra. Daí então, comecei a praticar, a também me juntar já com amigos que tocavam guitarra mais velhos da época, e hoje eu, como vocês sabem aí, sou guitarrista, dentro das possibilidades, consigo associar... Eu podia também deixar de ir citar o Inercal, que foi um projeto, uma banda que eu participei aí, Luz Omar, e que foi muito grato, gratificante pra mim, apesar do pouco tempo, devido às minhas ocupações, não deu a sempre pra também estar dando uma sequência, mas foi uma experiência positiva que eu tive também aqui, dentro desse mundo de música. Fazer metal é difícil, quanto mais ainda aqui no Nordeste, e eu não abro mão, gosto muito de heavy metal, gosto muito da sonoridade da guitarra, pesada, então, isso me fascinou desde um moleque, né? Então, basicamente, foi dessa forma que eu comecei a minha carreira, digamos assim, dentro dessa linha de música. beleza, cara, beleza, cara, eu tô sem cerveja em casa, bicho, eu acho que eu vou no mercado, eu acho que não, eu vou no mercado comprar cerveja. Me fala mais, Benzo, sobre os seus projetos pra o futuro, seus projetos musicais. Bom, projetos, vamos lá, projetos, esse que já tem algum período aí, que é o Screen for Naila, né? Que é bastante conhecido, aí todos sabem. Eu tenho um projeto autoral, que, inclusive, é antigo, que eu reativei, inclusive, recentemente, e que creio que até o final do ano a gente tá mostrando alguma coisa pra vocês, que é o Night Proud. Foi um projeto muito bacana, de heavy metal tradicional, que vale a pena vocês conferirem, e também o Edmo Barco, né? A Guarda Física Municipal, a Secretaria de Ordem Pública, vão fazer vídeos pros bairros da cidade para aprender equipamentos do som que estejam funcionando nas ruas, o que aconteceu neste final de semana e a gente não quer que se revista. Estamos definindo ao longo do dia também a determinação do seu somente de algumas atividades comunitárias de rua. Cara, eu penso o seguinte, as primeiras redes sociais do mundo foram os bares, onde as pessoas se reuniam, as tavernas e tal, as pessoas se reuniam para tomar cerveja, para beber, seja lá o que fosse na época. E nessa época aí, nessa época do coronavírus, nessa época de reclusão, como é que o ED está sobrevivendo? Que é uma realidade, um projeto que virou realidade, é mais ainda do que uma realidade e queria passar aí um recado para vocês com relação ao ED. Foi lançada essa semana, inclusive, uma ação da Heineken, não só aqui em Salvador, mas a nível nacional, que está de certa forma fazendo uma campanha maravilhosa que, diante de todo esse problema que o mundo vem passando, eles estão de certa forma ajudando donas de bares, restaurantes, a poderem segurar a onda até que as coisas vão a uma luz. Então, eu como proprietário do ED, peço a vocês que deem uma olhada nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, nós já temos alguns dias com essa campanha em parceria com a Heineken lançada, onde você vai lá dar uma pesquisada e você pode, de acordo com a sua possibilidade, fazer a captação de um voucher, que é a partir de R$25,00, R$50,00, enfim, os valores estão lá. Esse voucher vai ficar acreditado para vocês lá no próprio ED, para que quando passe toda essa turbulência, você possa ir lá e você já vai ter esse valor que você nos ajudou para que você consuma. Certo? Então, o que é que ocorre? Não esquece de dar uma olhada lá no site, ter um link para todas as informações. Nós diariamente estamos postando também isso aí para vocês. E espero que vocês contribuam, porque para que a gente continue, a gente precisa do apoio também de todos vocês. Então, esse é um projeto que também tem que ser apoiado por toda a cena rock, a cena underground, todos aqueles que de certa forma gostam e apoiam o rock'n'roll e o metal de verdade aqui na cidade de Salvador. é, cara, é complicado, porque a economia está parada, as pessoas estão paradas de reclusas, mas eu sei que é para um bem maior. Mas, enfim, cara, é isso mesmo. Eu sei que você tem heavy metal na veia, cara, mas o que é necessariamente o heavy metal para você, hein? Vamos lá, o que é heavy metal? É estilo de vida, não tem outra palavra, né? Além de música, música pesada, música forte, é estilo de vida. E o que significa para mim praticamente quase tudo na minha vida, né? O que eu escuto, o que eu assisto, o que eu leio, então heavy metal é isso aí. Resumindo, simplesmente um estilo de vida. É, comprei cerveja, não. Água. Comprei papel higiênico. Pois é, eu vou segurar uma grana e vou investir nesse voucher aí. Irmão ajuda irmão, uma mão lava a outra. de todos contra o coronavírus e contra a recessão, seja lá o que for. Vamos trabalhar juntos, não é? Me fala, Benson, e esse lance de banda cover versus banda autoral? Hum? Vamos lá, é uma pergunta interessante. Banda cover, banda autoral? vezes, né? Vezes, né? Uma vez a outra. Eu acho muito bacana você fazer algo para que você, na verdade, digamos assim, retrate algo com relação a um som de um artista que você goste. Entendeu? Eu, particularmente, sou suspeito a falar porque eu tenho um projeto tributo aqui na cidade e que, muitas das vezes, isso é fato, leva até mais gente nos eventos do que determinadas bandas quando fazem um projeto autoral. Entendeu isso? Como eu falei anteriormente, eu também estou reativo num projeto autoral e o projeto autoral ele é muito, muito de química porque nada é melhor do que o músico criar. Você desenvolver algo, você mostrar que você é capaz de fazer além de você ficar apenas tocando coisas dos outros. Então, tem os dois lados da moeda, né? Fazer tributo é bacana? É. Você tocar músicas de um artista que você gosta, que você cresceu ouvindo, não é muito do caralho. porém é muito de fuder também você criar algo e ver aquela galera que gosta de música, principalmente música pesada, olhar aquilo ali, escutar o que você está fazendo e falar porra, é do caralho isso aí também. Então, é muito satisfatório você fazer um som autoral, você pegar suas influências do que você escuta, do que você lê, do que você vê no cotidiano e você transformar aquilo ali em música. Então, a banda autoral tem uma coisa que ninguém tira dela. Isso é fato. Então, são duas, duas, duas extremos, digamos assim, né, velho? Um é do caralho, o outro é de fuder. todo mundo já sintonizados comigo. Sempre afirmei que tínhamos dois problemas a resolver, o vírus e o desemprego, que deveriam ser tratados simultaneamente respeito à autonomia dos governadores e prefeitos. Muitas medidas, de forma restritiva ou não, são de responsabilidade exclusiva dos mesmos. Bom, sobre o coronavírus, a visão já é a minha, né? Tive que raspar a cabeça, tirar a barra, muita gente falar, cadê a barbicha do Benson? Mas, é uma coisa grave, séria demais, né, que a gente tem que realmente ter um cuidado extremo com relação a isso aí. Obviamente que a gente vai superar, mas, enfim, como dizem, né, ninguém previa que o fim do mundo chegaria agora. Mas, vamos esperar o fim do mundo passar, nos reunir, beber e resenhar. E tal sempre, porra. Você assistiu Entrevista com o Vampiro com o Benção Lisboa. Eu sou o Melinda Ivan e a gente se vê por aí. a gente se vê por aí. Se inscreva no canal. 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 Pois é. Hoje, quando se fala em redes sociais, eu penso que as primeiras redes sociais foram os bares, sabe? Aquelas tavernas, onde as pessoas se reuniam para trocar ideia. E acho que isso é meio que o Ed, sabe? Cara, que lua linda.